. . .. . . . . Estamos indo para Gramado, estamos quase em Nova Friburgo, Nova Petrol, Nova Petrol. É isso aí, mano. Só para deixar registrado, deixa mais troca um pouquinho. Diz o Albertinho? O que é que tem? O que é outro quilômetro para Gramado? Aonde? Três quilômetros. Beleza. O tempo deu uma limpada lá fora, está escurecendo agora, choveu um pouco. A gente está aqui no quarto do hotel. Ficamos de casal uma aqui e uma de solteiro. Aqui a gente deixou as malas. Esse aqui sou eu. O que é a Vanessa arrumando o cabelo? A gente está aqui em Gramado e acho que eles vão acender a árvore de Natal. Vamos lá, vamos ver. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem, tem gente aqui nessa rua. Que legal, bem no dia que eles vão vender. A gente chegou bem na hora que eles vão pegar o ar de todo mundo. Mostra aí muito. A gente tá aqui, ainda tem gramado. A gente tá aqui, ainda tem gramado. Ainda não filmamos. Parece a igreja iluminada. Olha a luz ali, ó. A gente tá aqui, ainda tem gramado. Tá fazendo o quê? Tá bem iluminado. Tá fazendo 14 ou 13 graus. Olha como é que eu tô lindo. Vamos caminhando. São quase 10 horas da noite. Estão comendo ali por cima. Tá falando que tem 59 minutos ainda. Os não feitos. Tá passando no meio das pessoas. No meio da gente. Tá bom. A Vanessa quer ir ali. Ali iremos. Já voltamos. A gente atravessou a rua. Vamos continuar andando. Aqui tem alguma coisa. Um monte de lojinha. O que que é isso? Ali que é o festival de cinema em gramado. Que festival de cinema é esse? Filme? Ah, só filme do Brasil. 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 Festival de cinema em gramado. É aí que acontece. Que festival é esse? Eu não sei ainda. Mas... Acho que é só um cinema, né? Não. Não é um cinema. Fala sério. Bem... No teatro? Não, amor. Tudo que é artista que faz filme nos filmes brasileiros. Vem aqui. Ah, tá. Tá explicado. Tá explicado. Uma imagem... Vale imagem que mil palavras. Imagina uma filmagem. Vale imagem que um milhão de palavras. Né? Tá explicado. Tem aqui um monte de árvores, eu acho, pequeno. Árvores cantantes. Cantantes. Pra vocês aí do... Do vocês. Aqui é o meu novo sotaque. Árvores cantantes. Estou filmando. Ele está tomando café. Fala alguma coisa aí, velho. Fala alguma coisa. Voltamos aqui. Câmera Repórter. Está eu. E é digníssimo. Aqui no centro, está uma nuvem meio esquisita. Está armando para chover. Está ventando um montão. Vamos caminhar, vamos ver qual é. O que é que tem por aí? Olha a caixa de correio aí. É, já fica doação. Tá. Temperatura? 22 graus. 61. Olha a hora. Vamos ver se está funcionando. Olha a hora. Uma lojinha. A gente filmou aqui ontem. Eu perguntei para a Vanessa se era um cinema. Ela falou que não. Mas é um cinema sim. E aí, irmão, o que você está achando? Bem legal. Bem legal. Trilegal. Olha. História. A cidade é bem bonita. Bem organizadinha. Se enjoir não tem lixo, está aqui é que não tem medo. Olha a igreja aquela que a gente tem no momento. Olha a igreja. Olha a igreja. Olha a igreja. A igreja metodista é a igreja do método. Tem um método para tudo. Aqui tem um prédio. Uma árvore. E a chuva está vindo. Bom, me fuma um pouquinho. Quero aparecer na frente. Bom, Felipe. E aí, o que você está achando? E aí? Tem que se feijando no meu dentro. Acho que a gente mexe de casa. Ah, isso é burro. É o filho do Alberto. Não, mas não tem nada. Você viu aqui no morro? Aqui vai ser a Catedral da Fé. Igreja Universal do Reino de Deus. Aqui é um costurinho. Está vindo ou é ela? Chuva aí. Um ponto alto. Não, agora a gente está indo mais perto. Hotel. Estamos descaminhando. Esse cabelo da Vanessa está... Olha o vento. Temos aí mais um dia na cidade. Eu queria saber já que é uma... Um... Uma festa do Londres aqui e o Londres do Brasil. Não tem nada. Eu não vi. Olha o relógio da igreja azul lá, ó. Está feio o tempo. Não tem nada. Não, para de falar isso. Em todas as filmagens que aparecem... Porque eu estou falando a verdade. Eu sou o homem do tempo, filho. A bandeirana do Brasil. Olha o vento. Estamos aqui em Gramado. Estamos sendo bombardeados por granizo. Minha nossa. Eu acho que... Eu preciso quebrar o vidro. Olha o tamanho dessas pedras. da cidade. Pera aí. Não. Mostra! Vamos ver aí, não. Caraca aqui na minha mão. Estão uma pedra na minha mão. Olha só para você! Estão ficando grandes essas pedras, amor. A pessoa está embaixo de uma árvore, a mão está cheia, um rosto salgado, eu estou na boca, eu vou sim, vamos lá, vamos lá rapidinho então, vai guardar tudo aí. Espera meu filho, você quer não sair com essa pedrela aí? Não é problema, deixa ele falar, espera um pouco, olha isso aí. A Vanessa está comendo pedra de gelo, é pedra d'água maninha. Aliviou já. Aliviou nada. É muito. 10 minutos depois, ao invés de melhorar, está piorando. É muito rápido, mas foi dentro aqui. A gente está na Praça de Camela. Estão sentindo cheiro não? Fala Moriano. Estou bufado, comi muito no café da manhã. Não diga. Ainda ia comer um panetone no quarto. Calma aí, já vamos filmar tudo. Só um segundo. Aqui temos a bandeira do Rio Grande e da cidade das Orteiras. Estão no Parque dos Caracóis, aqui em Canela. A Vanessa está ali, olha o tamanho dessas Oralcãis. Aqui tem um monte de lojinha, restaurante. E ali a gente vai agora no observatório. Aqui, olha. A gente vai entrar. Se não me engano está dentro da sua carteira. Sabe aquele papel que ela entregou? Hã? Acho que é pra usar nesse aqui. Será? Olha, construiu uma torre aqui, bem alta. A gente vai ver se está lá em cima. Pega aí, irmão. Pega aí, irmão. É aqui. Está aqui, pessoal? O que? Você é motor acolágico?